Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu estou aqui, sozinha, procurando alguma corrida para fazer. O pessoal não está muito no GTA hoje, então eu estou aqui testando minhas habilidades de bike, porque é uma tristeza, tanto no jogo quanto na vida. Eu vivo caindo de bicicleta, é terrível. Faço até vergonha. Mas aí até que achei essa daqui, aí eu estou aqui sozinha, testando... Ah, sacanagem. Estou aqui sozinha testando uma corridinha. Essa daqui até que ela é... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ali que é o detalhe básico, ó. Pior da corrida. A corrida aqui é simples, mas aquele detalhe ali, ó, triste. Vamos ver se a titia aqui consegue. Ai, 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 ai. Pô, que sacanagem. A cidadã vai ficar aqui presa. E eu vou morrer. Parabéns. Aproveitando, né, para passar o final de semana, o sabadão. Então, ansiosa, porque vem a atualização do GTA. Cai. Vem a atualização do GTA por aí, nessa semana, se eu não me engano. Então, né, fico... Morre agora não, que eu passei. Então, eu fico ansiosa, esperando. Atualização, eu gosto muito do GTA. Mas eles estão demorando tanto para lançar uma atualização boa. Ai, ai. Então, enquanto não vem a atualização, vamos brincando um pouquinho de corrida. Essa daqui é tranquila, ó. Dá para fazer sem pôr menores. Tem só aquele detalhezinho básico, mas ela é uma corridinha rápida, tá? Bem... Ai. Deu para perceber ali que eu enfiei a cara no tanque ali, né? Sorte que era o final. Se tivesse que dar um pulo ali, porque eu pulei errado. Bom, essa corridinha foi uma corridinha simples, corridinha light, corridinha de sábado. Corridinha boa para fazer com os amigos, né? Botar a galera ali para ficar um... Um ponto a ponto normal ali, um batendo no outro. Deve dar para rir um pouco. Bom, meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Vem comigo!